Fala galera do meu canal, estou aqui para mais um vídeo hoje no Baile da Diretoria Está chovendo muito, mas a galera compareceu em peso Hoje tem Mano Brau, Felipe Rett, MC Livio, tem muita gente Detalhe, eu já estou preparado, é para um after que vai rolar depois Eu quero ver PT hoje, Open Bar, Front Stage, é com nós mesmo Hoje é Baile da Diretoria, aqui no Mineirão, BH é nóis Já encontrei uns loucos que estão aqui fazendo pose, que pose é essa do Revolvinho que você faz aí? É o baile da Diretoria, o baile mais louco da região, está entendendo? Não tem outro, não tem outro Você vem com esse discurso de casa gravado? Não, aqui eu fiz agora, está ligado, improvisado, porque eu já estou muito louco Por falar improviso hoje, por falar improviso hoje tem Mano Brau, Felipe Rett, tem uma pá de rap aí Vocês não estão ligados, ele não deixa gente falar não, ele é emocionado? Moleque aí, moleque de menor, pesadão, viado Falar para você, o baile está pesado, nós está pesado, é que não é, Paulo, mano Pronto para curtir o rolê, nem chuva vai, cai o rolê Olha, eu estou com, eu estou com aqui, com o cara, o mito Merda nenhuma Agora eu quero ver você aparecer, a máscara caiu no final Bebe, e fiz parecer que eu saí para esparecer, isso tudo é tão natural Eu estou aqui para falar com as meninas que já estão prontas para o after Lógico Já trouxe a lupa Trouxe, óculos Não, o lupa e óculos é a mesma coisa Sabia, né? Não Não é do seu tempo, né? E por falar não é do seu tempo, você é de onde? Por isso Enquanto... Ó... Sim, eu sou rica Eu sou rica! Eu sou rica! Hoje, muitas meninas que moram nessa atrozia As minhas de BH tiram fotos comigo, seguram meu cabelo Ai, pegou alguma? Merda nenhuma Eu tava aqui, eu tava aqui gravando Tá fazendo um mexendo o baile aí Lógico, irmão É bobo não, né? Isso aqui é Cuey Cuey é o melhor de BH, não tem jeito, é diretoria Qual é a sua quebrada? Minha quebrada? Complexo do Salgueiro Aí, se manda um salve pra galera do Salgueiro Vou mandar um abraço pra galera do Salgueiro, tamo junto Galera do Salgueiro, se inscreve no canal do JB, de BH, tudo nosso, tudo nosso Aí sim, ó, Salgueiro é nóis Quem que é a sua inspiração hoje, famoso? L da Vinci Ele tenta ser o L da Vinci É Mas tem que dar sem camisa, colocar um monte de tatuagem e cantar aquela música assim Como é que é a música dele? Eu parado no bailão, no bailão ela com proporção, proporçãojão Essa foi câmera lenta, a versão mais lenta um pouco, né? Sim, sim, sim Manda seu salve aí pra ela Não, obrigado aí, os caras estão me representando, estão me respeitando aí Estou bastante agradecido, mas dá um salve pra galera divertir Nós fomos lá do Citroën, qual é a minha irmã, rapaziada? Já sei, menino Existe o famoso, existe o dublê de famoso e existe esse cara aqui, ó Que tá chegando agora, rapaz, tá chegando no meio do evento? Não, não, foi mais cedo aí, só vim e eu não tô vendo meu carro aqui Tá tranquilo? Carro no meu irmão Não, pera aí, é senhor ou seu irmão? No meu irmão, coelho e Filipe Não, para de graça, você não quer que lá na comunidade todo mundo saiba que você tá andando de hand roll Não, não, quem dera, é meu irmão mesmo Quem dera se fosse eu Agora vai da diretoria aí, você ajuda a fazer esse negócio ou você é seu irmão do cara? Ah, eu sou irmão do cara, dou uma força pra ele aí, né? Pegas novinha tudo? Ah, as novinha tá ligado, né? É irmão do coelho! Elas tiraram a dedanha hoje, pra quem é só comigo hoje, tem que tirar a dedanha Você é sério? Você é sete mulheres Em torno de duas aí Duas? É O que é isso? A Juliana A Juliana Juliana, só pra gente jogar ela lá no Instagram Não, não, pode gritar Pode gritar, não Juliana, quem que é a outra? A outra? Priscila Ô Juliana e Priscila, você sabe de quem que nós tão falando Tá disputando o cara, é off que elas querem nos bailes, é isso? Ah A noite, tainha, vinho e muito sexo Mano, não devo, não temo, me dá meu copo que já era Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Com o remédio pra isso, qual a receita? Fé, dedicação, trabalho e humildade Porque nós viemos de baixo Tchau Tchau